Rapaziada, continuando nossa saga aí ó, de maratonar todas as paródias do Kleberiano, hoje vamos assistir aqui ó, Homem Corno, Kamaitachi, paródia, animação, hein? Mano, o Kamaitachi tem umas músicas da hora, tá? Se vocês quiserem eu trago também, hein? O link do vídeo original vai tá aí na descrição, e se você quiser recomendar algum react, deixa aí nos comentários, hein? Partiu pro react, hein? Bora! Ó, esse violãozinho aqui é estilo Kamaitachi, macho, ó. Não esquece de mandar finalização? Animação Tef. Mano, mano, pera aí, eu vou botar a legenda, véi, que eu tô com dificuldade pra entender o que o Homem tá cantando, véi. Ele foi porno, né? Caramba, véi, pô. Um, dois, o chifre cresce mais, três, quatro, corta, não adianta mais, cinco, seis, chifre cresce outra vez, sete, oito, nove, dez, chifre vai até os pés. Cara, mó chifre tudo, né, macho? Cê é louco. Não vai contar a história aí dentro da lição, não, véi? Como é que foi? Como é que rolou? Mano, que chifre é essa, véi, que viaja o mundo? Piazinho, corno, que belo chifre você tem, chifre você tem, glen. Piazinho, corno, com seus chifres gigantes que vão pro Acre e vem. Um, dois, o chifre cresce mais, três, quatro, corta, não adianta mais, cinco, seis, o chifre cresce outra vez, sete, oito, nove, dez, chifre vai até os pés. Mano, o chifre, o chifre dele, velho, viaja pelo mundo, né? Não adianta mais, cinco, seis, o chifre cresce outra vez, sete, oito, nove, dez, chifre vai até os pés. Mas essa legenda tá toda errada, né? Nem adiantou botar a legenda. Clarice tem uma cadeira ao lado da sua cama E aí, rapaziada, deixa aí nos comentários, véi, você já foi porno? Você já foi contemplado? Na moral, um homem sem chifre é um homem em defesa, hein? Aproveita, assiste esse outro vídeo aqui, ó Tá bem bacana, ó, do Kleberiano também E aqui tá uma playlist, todos os restos que eu já postei Tamo junto e misturado, hein? Fui